E aí Inicio da instalação dos inimigos Não precisa de engine não Moço, na segunda rodada já se organiza Não precisa de engine não Relax Só desemplou até com o médico Já foi um chaco Barca o corpo lá Barca o corpo lá Isso é bem aqui que eu quero Barca o corpo lá para não ressar Barca o corpo lá Eu tento ver Nossa minha gente Tem clay Pode dar res É a risada mais massa Tá aqui ó Ô Kaiosuke Que porra é essa aí Caiu o que Kaiosuke Olha lá Onde que tá No outro time porra Kaiosuke rapa Não 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 é que lá não 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 ele é da não sei o que Vai 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 Boa Nightwolf team né Puxa na fã não Bomba derrubada Eu vou mudar para engenheiro Porra marca o corpo Eu vou mudar para engenheiro Eeeee Aeeeeee Sex on the beach Grito já era Pode ir Esconde aí Vai Doa Esconde Ó lá em cima Desceu a base nossa A nossa base Costa 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 Fica mirado Fica mirado Fica mirado Porra Na minha vara Eu pego a bomba Eu pego a bomba É mas agora é um sniper profissional né Ah mais profissional que eu não tenho Ta pé aqui no muro quebrado Olha Olha a vez Oh 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 Aqui olha aqui olha quem pega aqui grito Traz E aí relaxa Descobriram que eu to aqui Abre ruxi Eu quero Tem um aqui comigo Ae morreu Trouxa vai ter o medico hein Relaxa relaxa tem uma cana aqui é o medico Tem um aqui 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 Abre bomba Abre bomba Abre bomba Brombe Eu vi Vai plantar Ah, tá aqui na base Olha o médico vai dar risa aqui na base Deixa, planta O Jefferson, costa Jefferson, tem costa O Jefferson, tem costa Olha o trouxa, olha o trouxa Quer ver? Vai virar free kill Vamos matar na faca? Boa, boa, boa Nossa, cruz, de VSS De novo, eu quero ir lá em cima Eu quero que defende o Aki Muro quebrado Devei o médico Devei o médico Ah, tem cheiro de Fumaça aqui Ai, 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 ai Preciso de vida Muito Me dá fé, me dá fé Me dá fé Me dá fé Não, porra Porra, né Exato MICHAEL Mas é que eu preciso de vida Vida Subiram os dois e não me deram vida meu deus então aqui eu sobe de uma vez socorro em alguém dá resíduo tá marcando o corpo na vida e aqui embaixo tem um aqui embaixo tem um o meu corpo é o meu corpo da reza aí em cima tem nascimento muro quebrado muro quebrado pessoal quando eu pedi relaxa nascimento bem bom o o o e o Pode Eu vou lixão, hein? Ah, fazer o mesmo que eu faço É um, é dois, é dois É dois, então eu vou costa É dois Preciso de ajuda aqui Torra Vou citar aqui Ué, é dois, é dois Tá desculpado Oh, é... Ah, só tem... Oh, Crazy Onde você tá? Vem aqui Dá pé aqui, pô Entrou do Valdão Boa, Crazy Vem aqui em cima Vem cá, Will Vem cá, vem cá, moleque Vem cá, vem cá Dá pé aí Dá pé de um aqui pra mim Bora, bora, bora Vai sim, pô Vai sim Puxa lá, puxa lá Puxa lá, puxa lá, pô Puxa lá Só puxar Ah, merda É um médico aí, moleque Vai não Já era Tá de boa, tá de boa Correu Esse Forrest, hein O cara já tinha passado Ele acertou o cara Ué, o cara tava ali ainda, pô Tá abontando, hein Eu sei que tem isso Tá chamando de hack? De hack, pô É dois Dá pé ali, Will Moleque, vem cá Moleque, vem cá Ah, eu quero pé aqui na base não Então vem, vem comigo, se eu for Mais dois snipers aí Eu vou cair É quase Ó, lá em cima Ó, lá em cima Pronto, já correu Tem Clay Tem Clay Ó, esse pro Declay lá Tá cheio de fumaça aqui Não dá pra ver nada Vai, velho Cara, se vocês vão invadir Não dá Cara, vamos fazer o seguinte Vamos olhar a feira Se eles não tiverem feira Vamos puxar dois Não deixa plantar Pô, nem Sai daí, ô Chacau Você vai morrer Sai daí Dá que planta Nossa, quase Já era, já era Nem se queima Que cor Ó, olha a feira Olha a feira E vê se eles não vão por cima Eu olho, eu olho Eu olho, eu olho Tá caindo fumaça Alô É dois de novo É dois, é dois, é dois Dá pé aqui pra mim, pô Vai, Grito Passou, passou Passou, passou, passou um Passou dois Então tudo bom, bicho Tá caindo fuma, já Batei Valeu Tá passando lá, velho Tá dando heads ali No meu corpo Ali, ó Boa, boa Ó, eles vão empurrar lá Corta, Chacau, corta Tem outro Nossa Boa A sorte que eu travei Eu ia levar ele Eu dei uma bugada De mão louca Eu olho, não Tá deixando Ah, tão tudo aqui Tudo aqui Tudo aqui É rush e feira É rush e feira Ai, fica aqui Boa Boa, boa Pode dar heads Pode dar heads Pode dar heads O médico tá roteando aí O moleque Pode dar Ô, louco, velho Atrás da parede O cara me acertou um tiro, mano Os cara tão com a menos Olha a bomba, Forrest Essa é o primeiro Pô, médico Cadê a bomba, Forrest? É porque quem desviou Ó, tem o janelão ali, ó Ah, me tancou, filha da puta Boa, Gris GG, nossa, é nosso GG Boa Boa, hein, Grisão Boa, Grisão Boa, Grisão Boa 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 Boa